Estamos aguardando o novo lance Cadê, cadê, cadê você que quer levar no Vila Princesa? E o churrasco vai ser aonde? Lá no Palmeirinha Todo mundo se compraternizar lá no Palmeirinha Doze mil reais, doze mil Estamos aguardando aí o novo lance Não tem, vai baixar por doze Alô, alô você Doze mil tá em doze? Doze mil, Darlan Edivan, reage Reage, Edivan Reage Tá perdendo as forças Doze mil, Darlan, bora Doze mil reais, doze mil reais Estamos aguardando aí o novo lance Não tem, vai baixar por doze Doze mil e cem, JJ Pera aí que tem uma proposta ali Pera aí, pera aí Chega, chega Doze mil e quinhenta Aqui pro Joaquim Joaquim, doze mil e quinhentos reais Doze mil e quinhentos Uma salva de palma aí para o nosso amigo Joaquim Doze mil e quinhentos reais Foi o último lance ofertado aí na no Vila Princesa Cuida, cuida Joaquim aí, o homem é forte Vamos partir pra cima Doze mil e quinhentos reais Foi o último lance do Joaquim A senhora da polícia Tem paredão aqui É isso aí, alô, alô Polícia Militar Já vou te chegar aqui Um paredão próximo ao leilão Polícia Militar, por favor Se dirigir aqui As proximidades do nosso leilão